Então, domingo à noite né, vamos falar sobre revista de videogame, corta pra vinheta produção. Olá meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um react sem careta de revista de videogame, dessa vez a gente vai falar sobre a revista Ação Games número 22 gente. Bora pra revista, corta pra ela aí, production. Muito bem pessoal, essa revista foi lançada em novembro de 1992, é uma revista que dá dicas pra Indiana Jones do PC, fala de Mickey Mouse Magical Quest, fala de NHL Hockey 93, fala do jogo do Superman do Megão, fala de Race Driving do Mega Drive, fala daquele videogame, o Geniacon, o console que já vem com Game Genie, e também fala que a Nintendo muda os planos para o CD-ROM dela né. Aqui uma propaganda rapidinha do Joystick Pro, das chips do Brasil, um índice aqui que não fala muitas coisas, além daquilo que eu já falei pra vocês da capa, né. E fala também desse selo aqui, que é importante a gente saber disso, que é o selo pra jogos que realmente são especiais, segundo a Ação Games, tá. Aqui uma propaganda de Tom e Jerry do Master System, tá. Aqui tem a seção de cartas do leitor, que todas elas pedem dicas, né. Então, é, deixa eu ver se tem alguma dica aqui minimamente, alguma carta minimamente interessante. Vamos ver essa aqui do Asterix do Master System. Vamos para a vossa do leitor. Ah, socorro! Não consigo passar da fase 6-3 deste jogo. Qual é a manha, hein? Essa carta é do Tony Mendes Brandão, de São Paulo Capital. E a resposta da Ação Games é a seguinte, nesta fase é preciso controlar a prancha com o direcional, colocando-o à direita para acelerar e à esquerda para brecar. Não descanse no final do trecho. Pegue a chave, suba a plataforma e entre no porão rapidinho. Todas as cartas aqui da Ação Games, elas estão pedindo dicas, né. Eu sei que vocês queriam, é, ver mais, escutar mais a voz do leitor, mas infelizmente hoje é só essa, né. E aqui já é uma propaganda da Game Genie, do Game Genie da Tectoy, da CCE, né. E aqui fala rapidamente sobre o turbo total para a Super NES, que fala do joystick chamado, cadê ele? AC Pads, né, licenciado pela Nintendo, né, o joystick é licenciado pela Nintendo, né. E eles falam que tem o direcional preciso, o turbo e tal. Nessa época, pessoal, joysticks tipo esse aqui, o AC Pads, eles eram muito, muito, muito comuns, né. Diferente de hoje em dia, que quando a gente compra, sei lá, um Playstation, ou então um Xbox, até o Nintendo Switch, dificilmente a gente compra um joystick paralelo, né. Na época, os joysticks paralelos, eles tinham em profusão, cara, em profusão, né. Hoje em dia é mais comum a gente comprar um 8-bit-duo, um retro-bit, para jogar uns jogos antigos dentro dos videogames clássicos. Ou até mesmo nos emuladores. Mas antigamente, cara, era muito comum, você comprava um videogame e tinha um monte de joystick disponível. Deixa eu ler para vocês rapidinho aqui, sobre esse, o novo sócio da SEGA, tá. Em setembro, a SEGA anunciou seu casamento, digo, sociedade com um milionário japonês. Discretos como sempre, os orientais não revelaram muito sobre o seu novo parceiro da empresa. Sabe-se apenas que ele tem menos de 30 anos e se chama Hiroshi Nakagano, e injetou muita grana na SEGA. Mas a participação de Nakagano não parou por aí. Para começar, ele determinou que a placa principal do Mega Drive não deve ser mais fabricada na Coreia, como antes, e sim no próprio Japão. Isso é bem típico de japonês, né, que eles concentram bastante produção. E eles têm um protecionismo de mercado lá poderoso também. Outra atitude foi aumentar a equipe que produz jogos, contratando ninguém menos que Yuzu Koshiro. Para quem ainda não sabe, Koshiro é o autor de trilhas sonoras de sucesso dos videogames. São obras suas as músicas de Ys, Actraiser e Shinobi. É uma contratação de peso. O lançamento da bazuca do Mega, a Mini Acer, foi prometida para até o final do ano. Outra decisão importante, tomada após a entrada de Nakagano, foi com relação ao Mega CD. Estuda-se a redução de seu preço para 190 dólares, para tornar o equipamento mais competitivo. A Sega vai caprichar ao máximo nos games em CD. Um dos títulos prováveis é o 343 Eyes, baseado num desenho animado de sucesso no Japão. É um anime mesmo. Vocês estão vendo aqui embaixo de mim, olha. O personagem aqui do 343. Eu não conheço, nunca assisti. Nintendo muda de novos planos. As novidades anunciadas pela Sega e NEC fizeram a poderosa Nintendo mudar o projeto do CD-ROM para o Super Famicom. Para começar, a data de lançamento do produto foi adiada. De novembro de 92 passa para setembro de 93, com possibilidade de se estender para janeiro de 94. Todo este atraso tem uma boa explicação. A Nintendo agora pensa em equipar seu CD-ROM com um processador central de 32 bits. Um outro processador denominado, por enquanto, de CIFX. Cuidará de efeitos gráficos tridimensionais e outros recursos avançados. Já se especula até qual será o primeiro game para o aparelho. Uma versão 3D de F0. Imagine só o que vai pintar a partir daí. Então a gente sabe que não aconteceu nada, né, meus amigos? A gente sabe que não aconteceu nada. E aqui fala da versão do PC Engine, que terá a versão de 32 bits, né? Os fabricantes de videogames estão mesmo entusiasmados com a quinta geração. Depois da segue a vez da NEC anunciar que está desenvolvendo um PC Engine de 32 bits. Marcado para o final de 93, o lançamento deve ocorrer simultaneamente no Japão e Estados Unidos. O preço ainda não está definido. Mas especuladores de plantão já apontam para algo em torno de 350 dólares, que na época era um preço absurdo, tá? Em vez de tradicionais cartuchos, os jogos do novo equipamento serão gravados em cartões de microcircuito. Algo parecido com as minicalculadoras do tamanho de um cartão de crédito que andam por aí. Mas apesar da pequena embalagem, os games terão capacidade de memória de até 450 MB. Pirou? Isso é mais do que a capacidade dos monstruosos cartuchos de Neo Geo. Agora, o que dá água na boca mesmo são as possibilidades do novo sistema. Com a velocidade do processamento de 32 bits e cartões com tanta memória, os jogos podem ter imagens reais como cenário. Isso dará um visual parecido de um filme como Roger Rabbit, cenários de cinema e personagens de desenho. É claro, tudo com muito movimento e animação. Pode começar a babar. Eu acho que eles estão falando dos cenários pré-renderizados, cara, que aconteciam tipo em Resident Evil 1, 2 e 3 clássicos, né? Os cenários eram pré-renderizados e a animação era do personagem e dos monstros, né? Aqui, uma competição que rolou da Ação Games em Tatuapé, né? A Ação Games e da ProGames, né? Rolou na ProGames, patrocinada pela Ação Games, pelo que eu entendi. Com apoio da revista Ação Games e da locadora ProGames de Tatuapé que rolou. Então, teve galera que ganhou aqui. Quem ganhou, quem foi campeão em Super Nintendo foi o Roberto Noff. No Mega Drive foi o Caio Franken. No Nintendinho foi o Thiago Rishijima. E no Master foi o Fernando Ferreiras. E aqui o Top 10 da Ação Games, né? Os jogos que a galera mais gosta, que mandou carta para a Ação Games. Em primeiro lugar, Street Fighter, perdão, do Super Nintendo. Em segundo, Sonic do Master System. Olha só, Sonic do Master em segundo. Em terceiro, Tartaruga Ninja 3 do Nintendinho. Em quarto, Pit Fighter do Mega Drive. Chupa Hater. A galera fala mal do Pit Fighter, era doidado. É um jogaço, cara. Do Mega é um jogaço, né? Em quinto lugar, Sonic do Mega Drive. Em sexto, Mônica do Castelo Dragão do Master. Em sétimo, Ninja Gaia do Nintendinho. Em oitavo, Super Mônico GP do Mega Drive. Em Street of Rage. Em nono, do Mega Drive também. Em décimo, o F-Zero do Super Nintendo. E aqui, para você preencher, falando qual o jogo que você mais gosta, está escrito Top 10 errado, cara. Olha aqui, embaixo de mim. Top 10. O 10 de 10 em inglês com M de Maria. Aí é para matar qualquer um, né, cara? Vamos lá. The Magical Quest starring Mickey Mouse. Olha só. O Camandong mais famoso do mundo está transtornado. João Bafo de Onça raptou seu mais fiel companheiro, o Pluto, né? É um jogo do Super Nintendo, bom jogo, tá? Vamos ver aqui a qualificação dele. Está com o selinho da Sound Games. The Magical Quest starring Mickey Mouse da Capcom. Jogo da Capcom. De aventura com 9 Mega. Nota máxima para tudo que a Sound Games deu. O jogo é maravilhoso, tá, pessoal? O Magical Quest. Nunca zerei. Está aí um para o desafio dos 50, hein? Nunca zerei esse aqui. Tem um contínuo infinito. E aqui falando agora do... Do Race Driving. Cadê a qualificação dele? Race Driving, né? Nascido nos arquivos desse clássico, é daqueles que vicia Game Manicos por vários anos. Embora não seja idêntico às máquinas de arcade, a versão do jogo para Super Nintendo está bastante decente. É até agora o melhor simulador de corrida já criado para este videogame. São quatro opções de carros, três pistas, muita técnica e velocidade. Esse é o Race Driving da THQ. Não fala a quantidade de Mega, né? Chama só de simulador para um jogador. Nota máxima para gráfico, desafio e diversão. E nota boa para som. E aqui está falando de um jogo de nave do Super Nintendo também. Que é o Acrobat Mission. Fala que o jogo parece muito com o Truxon do Mega Drive, né? Com a diferença que ele é mais curto. Né? Ele vai em Skull Vertical. O Acrobat Mission. Não fala quem produz, né? Olha o tipo de jogo que a Ação Games coloca. Jogo espacial. O jogo é espacial. É para um jogador. Nota boa para gráfico, para som, para desafio e para diversão. Complicado, cara. Complicado. E aqui do lado fala do George Foreman Kill Boxing. E aí fala um pouco do George Foreman, né? Que ele tem 61 vitórias, 66 por nocaute. Depois de 92, o George Foreman acho que ele teve mais algumas lutas, né? Então isso aí provavelmente modificou. Fala que o jogo não foi produzido à altura do George Foreman. E que a movimentação dele é muito ruim. Tá? Cara, graficamente o jogo está bem bonito, tá? Para um jogo de Mega. Vamos ver como é que eles falaram aqui. George Foreman é da Kill Boxing. Perdão. O nome do jogo é George Foreman Kill Boxing. É da Bing Software barra Aclan. Deve ser um braço da Aclan. É um jogo de esporte para um dos jogadores. Nota fraca para gráfico e para diversão. E nota boa para som e desafio. E aqui do lado já fala também do Soldado Universal. Universal Soldier. O jogo baseado naquele filme com o Van Damme e o Dolph Lundgren. Universal Soldier da Ballistic. Um jogo de ação de 4 Mega para um jogador. 4 Mega só um jogo de Super Nintendo. Você já sabe que é ruim, né? Nota fraca para gráfico, para som e para diversão. E boa para desafio. Eles falam que o jogo é decepcionante. Que não tem pé nem cabeça, né? Vamos lá. Não vá com muita sede ao pote. A única coisa que o game tem em comum com o filme é o nome. Os 4 Mega de Universal Soldiers não são suficientes para oferecer ação, bons gráficos e um som decente ao jogador. Além disso, as fases não tem a menor lógica ou história. Para nós foi uma decepção. Hum... Complicado, hein? É aquela coisa, né pessoal? Conseguem uma licença cara para tentar vender um jogo e fazem uma porcaria, né? SpankQuest. Seu lance são jogos de estratégia com pouca ação, né? Então fique ligado neste. Onde você comanda um macaquinho cheio de truques. O objetivo dele é apanhar as chaves de cada tela. Abrindo assim uma porta que o leva à próxima fase. Para variar, as telas estão polvadas de inimigos penteiros que não podem nem relar no seu personagem. Senão, adeus. SpankQuest é da Soft Warehouse. Soft Warehouse, perdão. Ação estratégia para um jogador. Nota boa para tudo. Ação games de nota boa para tudo. O jogo parece ser bonitinho, mas não é o tipo de jogo que eu falo assim. Pô, que beleza, quero jogar. Aqui tem uma sessão de estratégia de Legend of Zelda. Link to the Past também. Dá algumas dicas também para Rocketeer e Super Tênis. E aqui a gente entra no Mega Drive para um jogo da NHL, né? NHL é a divisão de hockey, né? A primeira divisão de hockey dos Estados Unidos. Hockey no gelo, né? O melhor game de esporte para a Mega Drive ganhou uma nova cara. Se NHL, NHL, perdão, galera. NHL hockey já era chocante. Essa versão de 93 beira a perfeição. Que Electronic Arts é craque em games de esporte, todo mundo sabe. Mais ou menos, né? Mas aqui ela se superou, né? No NHL hockey 93 é o grande lançamento esportivo do ano. Reúne todas as qualidades da versão original com mais e melhores detalhes. Um verdadeiro show. A maior novidade é o ritmo da ação. Os jogadores e goleiros estão mais rápidos. E a torcida vibra como nunca. Não dá nem tempo para respirar. Pauleira pura. Tá aí. Um selinho também da ação games. Tá aí o NHL PA. NHL PA Hockey 93 da Electronic Arts. Jogo de esporte de 8 Mega com nota máxima para tudo. O selinho da ação games tá lá. As fotos ficaram um pouco ruins aqui, né, cara? Elas estão praticamente em preto e branco, tons de cinza, azul. Mas esse jogo é coloridinho. E eu gostava muito dele. Joguei bastante, tá, pessoal? Thunder Force 4 do Mega Drive. O game espacial preferido por nove entre dez megamaníacos está de volta. Em sua quarta edição, o estilo Thunder Force continua marcante. Fases longas e lindas com o desafio para lá de chocantes. A SEGA caprichou em Thunder Force 4. O visual enche os olhos e as músicas estão muito mais legais. A gente precisa jogar mais jogos de novinha no pod, né, pessoal? E o jogo tá lindo, realmente. Nossa, muito detalhado. Thunder Force 4 é o jogo da SEGA. Mais uma vez, eles colocaram na descrição do jogo o tipo de jogo espacial. Era melhor colocar na vinha, né? Tá aí, para um jogador, cartucho japonês. Nota máxima para tudo, sem o selo da ação games aqui. Não faz sentido isso, hein? E aqui fala também do Team USA Basketball. Que legal, cara. Team USA Basketball, o jogo de basquete. Tô vendo ali, essa é a galera de 92, né? Da Olimpíada de Barcelona. Tô vendo aqui o Magic Johnson, o Michael Jordan, Charles Barkley, Larry Bird. É o Scott Pippen, não é ali? Cal Malone. E não conheço mais ninguém. O Jimson americano maravilhou o mundo nas Olimpíadas de Barcelona. Cracks como Michael Jordan e o Magic Johnson deram um show inesquecível. E o basquete voltou a ser febre do mundo esportivo. E o USA Basketball captou muito bem o momento de glória do basquete. É um jogo que mistura, é um game que mistura o jogo em si e várias... Não dá para entender porque teve uma falhazinha no skunk. Mas enfim. Fala que o jogo é idêntico a Lakers vs Celtics, né? Que a gente pode jogar sozinho, contra a pessoa. Seja quando que eu joguei, cara. Quero jogar um dia. É o Team USA Basketball da Electronic Arts para um ou dois jogadores de 8 MB. Nota boa para gráfico, para desafio e para diversão. E a melhor nota possível para som, caras. A verdade é que só tem uma imagem do jogo em si, né? Da competição, que é essa aqui que está bem embaixo de mim. Green Dog. Green Dog eu vou pular, cara. Não vou nem ler Green Dog. O jogo é chatíssimo, não aguento mais. Ele aparece em tudo. Vamos direto para a ficha técnica. Green Dog, jogo de aventura para um jogador. Não fala quantos mega tem. Nota boa para gráfico, máxima para som. Nota ruim para desafio. Acredito que isso significa que o jogo é fácil, né? E nota boa para diversão. Aí fala aqui também de Lemmings. Eles voltaram. Os bichinhos mais odiados pelos ingleses fizeram sua gloriosa estreia no Amiga. Desde então a família só cresceu. PC, Super Nintendo, Game Gear e, é claro, Mega Drive. Faltou Master System tem também. Lemmings 2 já está disponível para PC. Esse game, quebra-cabeça, é um clássico indiscutível. Há muita gente que nem pode ouvir falar de Lemmings. Por outro lado, existem milhares de fãs apaixonados pelo ato de assassinar Lemmings. Está aí o Lemmings da Sunsoft. Um jogo de estratégia para um jogador. Nota fraca para gráfico. A pior nota possível para som. Nota máxima para desafio. E nota boa para diversão. Eles dão vários presswords aqui do lado. E aí começa o Superman. Superman. Quando a Sunsoft anunciou o lançamento de um game com o Super-Homem, todo mundo ficou curioso. Afinal, a faceta heroica de Clark Kent era uma das maiores ausências no mundo dos games. Superman é tecnicamente bem feito, mas não deixa de ser uma decepção. O jornalista defensor dos fracos e oprimidos só faz alguns movimentos especiais. E aí coloca em caixa alta que ele não voa. Três pontos de exclamação. E eu escrevo embaixo. Mentira. 77 pontos de exclamação. Ele voa no jogo sim. Vocês que não souberam jogar. Ele voa no jogo. Inclusive tem fase dele só voando, cara. Olha que absurdo, cara. Olha que absurdo. Vocês não jogaram o jogo, pessoal da Sun Games? Vocês não jogaram o jogo. Na verdade, a Sunsoft não optou nem pelo Superman dos quadrinhos, nem pelo Super-Homem dos filmes. Resultado. O que se vê no game é um herói tímido e fracote. Mais uma vez erraram. Erraram acertando, né? Realmente. Ele não é inspirado nem no Superman dos quadrinhos, nem no Superman dos filmes. Esse jogo é inspirado no Superman. É um desenho lançado pela Ruby Spears. Aqui no Brasil ele aparecia lá na rede de televisão do Homem do Baú. Esse desenho, inclusive, essa animação do final da década de 80, ela é muito boa e ela é baseada tanto no filme do Superman quanto nos quadrinhos reformulados do Superman pelo John Byrne após a Mega Sag crise nas infinitas terras, né? Então, tá aí a Sun Games falando besteira na época e na matéria sobre o jogo do Super-Homem do Omega Drive. Como falou o Magineira, eu não vou continuar lendo essa matéria. Esse jogo é um jogo razoável. Posso dizer razoável. Poxa, chamar o Super-Homem de fracote no jogo. Eu fico imaginando o que essas pessoas pensariam de um jogo do Super-Homem. Um personagem destrutível onde você está praticamente jogando com cheats e ninguém consegue te vencer. É isso? É o que parece. Superman da Sunsoft. Um jogo de ação de 8 Mega com nota máxima para gráfico e para som e nota boa para desafio e diversão. Pelo que eles escreveram, as notas não estão condizentes. Esquisito, esquisito a Sun Games. Aqui tem uma sessão de dicas para Superman com GP2, né? O Ayrton Senna. Ayrton Senna's Super-Monaco GP2. Dão também dicas para Steel Empire e Troubleshooter. E aqui a gente entra no Nintendinho, né? Falando de um jogo chamado Quattro Arcade, né? Que é um jogo de quatro jogos diferentes, né? Eles têm o CGs Elephant Antics, tem o Go Dizzy Go, tem o F-16 Renegades e tem o Stunt Buggies. Tá aí o Quattro Arcade. É um jogo da Codemasters da Camerica. Para um ou dois jogadores. Nota boa para gráfico, a pior nota possível para som. E nota boa para desafio e diversão. Cara, esse é o único jogo de Nintendinho que eles vão falar? Sério mesmo? E aqui fala do Geniacon. Cada novo videogame compatível com o sistema Nintendo que surge procura ter algo diferente dos anteriores. O Geniacon, último lançamento do pedaço, reúne todos os recursos que seus antecessores apresentaram. E mais uma característica inédita. Tem o Game Gen embutido. Para quem ainda não está ligado, o Game Gen é um revolucionário acessório que modifica as características dos jogos, dando vidas infinitas, invencibilidade, tiros ilimitados e outros recursos para o jogador. No mercado, desde outubro, o videogame é distribuído pela NTD Eletrônica em todo o Brasil. E tem um preço médio de 110 dólares. Pô, os caras cobravam em dólar, é isso mesmo? Não cobravam em 92, acho que a moeda era cruzeiro real. Alguma coisa nesse sentido. Fala aqui sobre a ligação remota do Game Gen, que você pode usar as antenas. Está aqui o conversorzinho da TV. E fala do joystick que ele tem a pegada confortável com o turbo e fones de ouvido. Olha que legal, cara. Cara, esse joystick, pela anatomia dele, não parece muito confortável não. E aqui fala que o botão de ejeto, o botão ejetor dos cartuchos do Genicom, ele é fraquíssimo. Parece que vai quebrar. A galera já estava puxando o cartucho que testou lá na Ação Games sem usar o botão. A ficha técnica do Genicom, ele é padrão Nintendo americano, ou seja, funciona com cartuchos compatíveis com o Nintendo 72 pinos. 110 ou 220 volts de potência, peso 1.65 quilos. O tamanho dele é de 21,5 cm por 19, por 6. A resolução gráfica dele é de 256 por 240 pontos. 52 cores e som mono. E aqui a gente já desce para o Master System e fala de Golden Axe Warrior. Death Adder é um perverso gigante. Ele lidera um grupo que contesta o poder dos idosos. Para acabar com a dinastia dos velhos, Adder rouba os nove cristais da sabedoria que mantém os males bem longe do povoado de Firewoods. E instaura o terror. Muitas pessoas perdem a vida, mas algumas conseguem escapar. Sua missão é recuperar os cristais que Adder escondeu em nove labirintos. Até o Golden Axe Warrior é da SEGA, um jogo de RPG, foi lançado pela Tectoy no Brasil. Eu não sabia que ele tinha sido lançado pela Tectoy não. Caraca, tem Golden Axe Warrior da Tectoy, que interessante. Nota boa para gráfico, nota ruim para som e nota máxima para desafio e para diversão. O jogo é bonitinho, né? As fotos da Ação Games hoje estão um pouco monocromáticas, não estão não? Esquisito, né? E aqui dá um monte de dica de Phantasy Star, né? Do Master System. E aí a gente já entra para Game Boy falando de Dr. Franken. Pobre Franken. Enquanto outros mocinhos dos videogames lutam para salvar suas amadas de um vilão qualquer, o coitado aqui já começa o jogo recolhendo os pedaços do corpo da sua companheira, Bitsy. Caraca, que bizarro. O Dr. Franken é um jogo da Kanko, da Kanko, perdão, de aventura para um jogador. Nota boa para gráfico, nota boa para som e máxima para desafio e diversão. Olha, o jogo bem contado aqui pela Ação Games. Barbie Game Girl. Caiam fora o Marmanjos. O papo aqui é para mulheres. Está formado o clube da Ludozinha. Vamos falar de um jogo feito sob medida para as meninas. Estrelado com uma boneca que encanta várias gerações. Barbie. A história se passa num shopping. E onde mais poderia ser? Em que a boneca aventura-se para encontrar um lindo vestido de festa. Aí tá bom, né? Acho que eu já li bastante. Eu acho que esse game, cara... Não sei se ele é o mesmo do Nintendinho, não. Mas enfim. Tá aí a Barbie Game Girl, da Hightech Expressions. Nota boa para tudo, cara. Nota boa para tudo que eles deram. E aqui a gente entra no Game Gear. Streets of Rage. Você que babou com Streets of Rage para Mega Drive... Não perde por esperar. Além de Streets of Rage 2, que deve ser lançado antes do Natal... Já está no mercado a versão para Game Gear. Cara, essa parte aqui... É... Tanto da diagramação quanto do scan... É um pouco difícil de ler. Mas eles estão falando aqui do Streets of Rage do Game Gear. As fotos estão mal tiradas também. Não dá para ver muita coisa. É um jogo da SEGA, de ação, de 4 MB. Com nota máxima para gráfico e para diversão. E nota boa para som e para desafio. E aqui eles já partem para o Homem-Aranha do Game Gear também, da Flying Edge. Chegou a vez do Homem-Aranha, depois da avalanche de games com os Simpsons. Agora, o maior herói da Marvel é que invade os mais variados consoles. Essa versão para Game Gear é uma cópia um pouco simplificada do Spider-Man para Master System. Que foi lançada há quase um ano. São 5 fases cheias de ação e desafios cabeludos. É o Homem-Aranha contra o Rei do Crime. The Amazing Spider-Man vs. The Kingpin. É um jogo da Flying Edge com nota máxima para desafio. Nota boa para gráfico e diversão. E nota ruim para som. É o mesmo jogo do Master. Não é o mesmo jogo do Mega, mas no Master ele é o mesmo. Legal. E aqui fala sobre um jogo de PC agora. The Adventure of Willy Bimish. Willy Bimish é um garotinho de 9 anos doido por videogames Nintari. Sugestivo, não? Suas melhores companhias são o Sapinho Horny. Cara, está esquisito isso para caramba, hein? Sapinho Horny. São suas melhores companhias. E o fantasma do avô. O Sapinho se chama Horny. O maior sonho de Willy é participar de um campeonato da Nintari. Mas a inscrição é de 2.500 dólares. Para conseguir a grana, ele acaba vivendo uma grande aventura. Está aí o Willy Bimish. Isso aqui deve ser um point and click, né? Vamos lá. The Adventure of Willy Bimish. É da Dynamics. Um jogo de aventura para um jogador com lançamento pela Brasoft aqui no Brasil. Olha a Brasoft fazendo tremendo trabalho. Nota boa para gráfico, péssima para som, né? Nota melhor possível para desafio e boa para diversão. Indiana Jones and the Fates of Atlantis. Esse jogo é maneiro para caramba, tá? É um detonadinho aqui que eles estão passando. Do jogo do Indiana Jones para PC. Cara, a gente devia jogar esse game, hein? Em live. Esse jogo é muito bom, cara. E aqui está falando dos arcades, né? Fala de Captain Commando. Esse não é um game de pancada. É de açougueiro mesmo. Deus me perdoe tantas maldades com pobres personagens. Congelar, tostar, fazer pecadinho e outras coisinhas leves. Captain Commando é um jogo de movimentos variados e originais com personagens e gráficos bem trabalhados. Para até quatro jogadores. É daqueles games em que a tela vira uma bagunça. Tão grande que não dá para saber quem está batendo em quem está apanhando. Tá aí, Captain Commando. Fala aqui de dois personagens, ó. Do Ginzu e do Captain Commando em si. Dão alguns comandos aqui também. Captain Commando é um jogo da Capcom de luta para um a quatro jogadores. Nota máxima para gráfico, desafio e diversão. E nota muito boa para som. Esse jogo é bem bonito mesmo. Só que é engraçado, cara. Captain Commando tem uma legião de fãs. Eu não acho ele nada demais. Ele está longe de ser meu beat scenario favorito da Capcom. E aqui fala do clube, né? Da Ação Games, né? Eu compro, vendo e troco. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O que vai estar na próxima edição. Olha só. Vai falar de Super Double Dragon, The Aquatic Games e Street Fighter 3. Beleza. Ó, games em promoção aqui da Tuti Games. Propaganda do Turbo Pad Control. Eu acho que TPC para os inimigos. Ele é um FDP da Dynacon. Legal, cara. É o rival do Pro, né? Do joystick Pro, né? Da chips do Brasil. A Dynacon é fera. É mesmo. E acabou a revista. Corta para mim, produção. Beleza, rapaziada. Vocês estão vendo que o nosso cenário aqui do Pode Não Pode está bagunçado. A gente está mudando aqui o nosso cenário. Amanhã vai chegar um monte de coisa aqui de imobília, graças a vocês, né? Que ajudaram o Pode Não Pode a montar um novo estúdio. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa revista? Meia boca, né? Estava meia boca, né? Essa não estava boa, não. Deixem aí nos comentários se vocês tinham essa Ação Games, se vocês têm saudades dessa Ação Games, né? Se você puder e quiser também, deixe o seu like, son. E se você gosta aqui do Pode Não Pode, considere se tornar um membro barra patrocinador a partir de R$7,99 por mês. Você não compra nenhuma cocheia com esse valor, cara. Se comprar abaixo disso aí, ela vai estar ruim, vai dar dor de barriga. Melhor patrocinar o Pode. Fui. Beijo no coração de vocês. Sobre os créditos de produção. Produção. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto